Pessoal, eu sou Rogério Correia, candidato agora, deputado federal 1313 por Minas Gerais. Hoje é sábado e eu quero fazer para vocês um convite e uma convocação, todos para o mesmo ato. O convite é que a partir das 9 horas da manhã nós vamos nos concentrar para fazer o lançamento da minha campanha. Vai ser em frente ao armazém do MST ali na Augusto de Lima, em Belo Horizonte. Vai ser um domingo de festa, a Dilma vai estar presente com a gente. O segundo é a convocação, porque este lançamento será também um ato em defesa da candidatura do Lula. Ontem o TSE empugnou o Lula, mas nós vamos recorrer e a presidente Gleice Hoffmann do PT já disse que nós vamos com o Lula até o fim e vamos mesmo. Portanto, esse recurso pode ser vitorioso no STF, visto que até o ministro Fachin reconheceu ontem o direito do Lula ser candidato. Agora, para ser vitorioso nós temos que ir às ruas. Vamos aproveitar esses 10 dias que nós temos para aparecer na televisão e fazer com que nas ruas a gente reverta essa situação no STF e o recurso seja vitorioso. Por isso a convocação, você não pode deixar de lutar. Amanhã, portanto, esteja a partir das 10 horas lá em frente ao armazém do MST. Estamos convidando os movimentos sociais, sindicais, os trabalhadores, o povo, em especial da região metropolitana de Belo Horizonte. Poderá ser um marco importante para iniciar a conquista e a vitória de Lula ser candidato. Não desista, pessoal. Sempre na luta. Um grande abraço. 1313, Rogério Correio. E aí Abertura